Pé de Cabra que é o aplicativo do meu esse aplicativo do meu livro eu escrevi um livro sobre comunicação não violenta eu sou para os jovens pesquisadores e especificamente eu quero que a pessoa eu quero que a pessoa tenha acesso eu quero que a pessoa tenha acesso a dispositivos pequenos porque a ideia é que a pessoa possa preencher a pessoa pode preencher sempre que ela se sentir estressada é um aplicativo para inteligência emocional eu fiz isso no papel na época, gostei de fazer exercício no papel de comunicação não violenta e no caso especificamente deste aplicativo, eu quero que a pessoa tenha acesso a qualquer dispositivo eu quero que ela tenha acesso qualquer lugar que ela tiver se ela tiver acesso à internet, ela acessa o dispositivo e coloca as emoções se você fizer o truque para saber qual é o dispositivo que você está está vendo ele é responsivo você pega um menacinho aqui chega está vendo está vendo ele vai adaptando se você girar está vendo ela adapta no caso a minha técnica é bem simples a dele é mais do livro que a gente vai talvez discutir durante o curso é muito mais bem elaborada mas basicamente é isso essa aqui é relativamente simples essa aqui é somente colocar um div e instalar o o flex layout que a gente vai fazer durante o curso e a mágica está pronta então assim é uma como se diz é uma situação bastante é um truque eu acho bastante interessante rico é um truque